É fácil ao açúcar ser doce e ao nitrato salgado. Considera um grande homem que habita uma esfera superior do pensamento, a qual outros ascendem mediante trabalho e dificuldades. A ele, basta lhe abrir os olhos para ver as coisas a uma luz verdadeira, e segundo, relações mais abrangentes, ao passo que os demais têm de fazer correções penosas e manter um olhar vigilante sobre múltiplas fontes de erro. É isso aí, minha gente. Conhecimento adquirido, quando você começa a compreender como esse grande mundo maravilhoso funciona, os seus olhos veem tudo de uma maneira que se encaixa e consegue trazer para você o grande benefício que o movimento oferece. Enquanto que as pessoas aí, no geral, às vezes sem preparo, sem conhecimento, demoram muito para caminhar, ou às vezes passam uma vida buscando aprender com as experiências, mas esse aprendizado acaba levando a muitos erros. Primeiro que é dito que errar é humano. Então, muitas pessoas creem nisso e às vezes deixam se levar pelo erro, porque às vezes também creem que errando se aprende. Se nós colocarmos o foco no acerto e buscarmos aí sempre viver um mundo assertivo, teremos um resultado diferenciado. Então, devido a várias questões aí que o mundo vem passando, vem trazendo um movimento no qual o crescimento está cada vez mais defasado, os humanos estão retardando cada vez mais o processo de progresso, conhecimento, entendimento como humanos, o próprio corpo vem ficando cada vez mais fraco, porque não buscam nenhum tipo de conhecimento oculto, ou conhecimento místico, conhecimento hermético, o lado metafísico, para que possa elevar a sua consciência, elevar aí os fatores, e com isso crescer cada vez mais. simplesmente as pessoas vão se deixando levar pelo dia a dia, nos problemas, sofrimentos, dificuldades, e habitam em caminhos que não são interessantes, e é claro que o erro se coloca adiante de cada um. Então, eu venho buscando levar uma palavra às pessoas, uma ideia, um caminho, uma peregrinação, oferecendo um conhecimento totalmente gratuito, para que as pessoas possam aí buscar um caminho, e compreender um pouco mais do que é a alquimia, do que é o conhecimento, e eu sei que em uma palestra, em um encontro de uma hora, uma hora e meia, a pessoa consegue reverter aí muitas coisas, compreender como o mundo se encaixa, e um pequeno movimento que você faz, você consegue mudar isso, consegue transformar num caminho diferente. Então, eu venho aí trazendo uma palestra chamada Conectado ao Poder Criador, onde eu mostro alguns caminhos, através do verbo, da colocação, da ideia, do conhecimento do mundo, que não é tão difícil assim você transformar a sua vida, com alguns detalhes, apenas dando atenção, praticando isso o tempo todo, porque é natural, é um processo natural da humanidade, e você consegue se elevar cada vez mais. Então, assim, dia 14 agora, de agosto, próxima semana, segunda-feira que vem, às 19h45, em São Caetano do Sul, nós vamos estar aí falando sobre esse autoconhecimento. Depois, 20 de agosto, em São José dos Campos, 22 de outubro, Davi Canabarro, Rio Grande do Sul, 19 de novembro, Dracena, interior de São Paulo, e já para o próximo ano, 18 de fevereiro de 2024, Belo Horizonte, e 3 de março de 2024, Brasília. Então, são algumas dadas aí que eu vou estar oferecendo esse caminho, agora já o primeiro, São Caetano, tem algumas vagas ainda, é necessário entrar pelo site da escola Arte do Equilíbrio e se inscrever, para a gente poder estar junto, bater um papo, você pode aí no final fazer as suas perguntas, eu vou levar alguns livros para distribuir para vocês, é um presente que vou dar para vocês, é gratuito, tudo isso é um oferecimento para poder levar o conhecimento adiante, e fazer a humanidade crescer de uma maneira diferenciada, sabendo que é possível você se elevar de uma maneira fácil, e que não requer assim, alguma coisa fora do natural da sua vida, quando você começa a encaixar as coisas, e compreender como esse mundo, ele funciona, tudo anda diferente na sua vida, então está aí o convite, agora dia 14 de agosto, passo para a segunda-feira, São Caetano, te aguardo aí, para a gente poder estar junto, guardem bem esses endereços que eu passei para vocês, entre lá no site da escola, e você vai poder se inscrever, e participar com a gente, em um movimento gratuito, avise as pessoas, se você gostou, passe para aquelas pessoas que você gosta, e se você não gostou, passe para aquelas pessoas que você não gosta, quem sabe elas vão se interessar também, tá bom? Muito obrigado, fiquem bem, um abraço para vocês aí, e até os nossos encontros aí, para podermos levar esse conhecimento adiante, fazer as pessoas caminharem, de uma maneira superior, elevar o pensamento, e aí sim, fazer as coisas caminharem diferente, porque um pensamento baixo, atrai a mesma coisa, o pensamento elevado, é claro que vai atrair coisas elevadas, e coisas melhores, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigado, e até o próximo encontro aí.